Olá, tudo bem com vocês? Eu sou André Pontes do site Coluna da TV, seja bem-vindos ao canal. É sempre um prazer falar com vocês diariamente aqui em nossos vídeos. Olha só, Dudu Camargo envolvido com a polícia, mas vamos explicar essa história. Ontem, quinta-feira, a polícia esteve lá no SBT atrás, o Dudu Camargo, mas o que ele fez? A história é a seguinte, gente, a polícia foi até o SBT, porque ele apresenta o primeiro impacto, do jornal Anas Mães do SBT, levaram uma intimação para ele depor. Por quê? Porque dois jovens menores de idade desapareceram, haviam desaparecidos. Esses jovens, na verdade, Dudu Camargo teve uma conversa com ele por rede social, foi o que foi divulgado. E aí esses jovens desapareceram. O delegado queria ouvir a versão do Dudu Camargo, o que ele tinha para dizer sobre essa história. Era um simples depoimento. Depois, esses dois jovens apareceram, etc. E o caso ganhou uma grande repercussão aí na mídia, porque a polícia foi atrás do Dudu Camargo. O SBT até se pronunciou a respeito dessa história, falou que a emissora não tinha nada a dizer, porque é algo de cunho pessoal, não é algo profissional, é algo ligado à vida pessoal do Gugu, embora a polícia tenha ido no SBT atrás do apresentador, porque ele trabalha lá, foi levar a intimação para ele. Mas o caso, digamos assim, já foi solucionado, felizmente. Mas é isso, gente. Ficou por aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, ficar por dentro de tudo o que acontece no canal, se inscreva aqui. Meu Instagram, roubando é ponte, segue lá, acesse o site colunadatv.com, curta a página do Coluna da TV no Facebook. E é isso, gente. Fiquem sempre ligados no canal. Um beijo para vocês, muita luz no seu caminho e a gente se vê em outro vídeo.